Bill investe em projeto para escurecer o sol contra o aquecimento global. O primeiro teste será realizado ainda em junho, na Suécia. E cientistas também se preocupam com os efeitos do projeto, citando situações que aconteceram no passado. Um dos episódios dos chamados famosos Simpsons mostram um cara, um cientista meio maluco, com um controle remoto na mão, querendo controlar o sol. Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Siqueira, trazendo pra você hoje mais um quadro A Bíblia e os Fatos do Dia. Então vamos lá? E hoje o assunto é muito interessante, pois tem um milionário aí, um bilionário, tal de Bill. Eu vou falar o nome dele completo, pra não correr o risco do vídeo ser bloqueado. Mas esse tal bilionário, ele tá num estranho projeto de tapar o sol com a poeira. Eu disse tapar o sol com a poeira, não tapar o sol com a peneira, não. É tapar o sol com a poeira mesmo. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, como é que esse bilionário pretende financiar um projeto que visa escurecer o sol através de uma poeira de carbonato de cálcio. Já pensou? É, tem gente aí querendo brincar de ser Deus. Desde que a serpente fez a proposta para o homem lá no Jardim do Éden, dizendo assim, vocês serão como Deus, tal, tal, tal. Daí por diante, o homem tem esse desejo de querer ser Deus. E se Deus criou o sol da maneira como ele brilha, da forma como ele está, da forma como ele é, na sua proporção certinha, você sabia que o sol está a uma distância corretíssima da terra? Um milímetro mais distante ou mais perto, não seria, haveria uma impossibilidade de haver vida no planeta Terra. O sol é essencial para a vida. O sol é essencial para a saúde. O sol é essencial para o organismo. O sol é essencial para o crescimento das plantas. Sem o sol, e sem o sol, na distância e na intensidade de raios solares que ele emite, não seria possível haver vida na Terra sem o sol, estando como ele está, da forma como ele está, do jeitinho que ele está. E outra, um professor da USP, climatologista Ricardo Felício, ele garantiu afirmando que esta coisa de aquecimento global não passa de uma jogada política, isso mesmo. Ele afirmou, o professor da USP, afirmou que não existe aquecimento global. Tudo isso é uma jogada política, segundo o professor. Então, o que será que o tal bilionário pretende com esse audacioso e arrojado projeto? O que será que vem por aí? E você vai ver também que em um dos episódios dos chamados famosos Simpsons, eles mostram um cara, um cientista meio maluco, com um controle remoto na mão, querendo controlar o sol. Será que eles preveram isso também? Daqui a pouquinho nós vamos ver neste vídeo, ok? Mas vamos lá para a notícia que foi publicada na Forbes. A notícia publicada diz Bill investe em projeto para escurecer o sol contra o aquecimento global. O fundador da famosa empresa de softwares, Bill, vem sendo motivo de discussão nos últimos dias, desta vez por um tema sem relação com a pandemia atual. Mas o bilionário anunciou que está financiando um projeto ambicioso. A Universidade de Harvard, para tentar enfrentar o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas. E o projeto, que se chama Experimento de Perturbação Controlada Estratosférica, tem o objetivo de reduzir a luz solar que incide no planeta Terra, borrifando na atmosfera poeira atóxica de carbonato de cálcio, CaCO3, fazendo com que a radiação volte ao espaço. Basicamente, o método de geogenharia solar escureceria o sol. E o primeiro teste será realizado ainda em junho, na Suécia, com os pesquisadores enviando ao céu um balão com equipamentos científicos que irão testar a capacidade de operação e comunicação do projeto. A iniciativa já vem sendo debate de ambientalistas que temem que o efeito seja oposto, com a estratégia deixando o entendimento de que há um sinal verde para continuar com as emissões de gases nocivos sem trazer mudanças de comportamento. E cientistas também se preocupam com os efeitos do projeto, citando situações que aconteceram no passado, quando erupções vulcânicas que liberaram aerossóis na atmosfera e não só resfriaram a Terra, como acabaram trazendo devastações duradouras, como as secas. E os cientistas ainda não sabem qual a quantidade de CaCO3 precisa ser liberada na atmosfera para o resfriamento do planeta. E tão pouco se essa poeira é a melhor opção para cumprir o trabalho com a eficácia desejada. Estudos anteriores, no entanto, já sugeriram que essa substância seja a melhor opção para reduzir o aquecimento estratosférico. E assim que houver a confirmação de que a substância é segura, o balão será enviado novamente para liberar os aerossóis e fazer o registro em tempo real dos resultados. E segundo o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o projeto pode reduzir as temperaturas globais em 1,5 graus centígrados, mas com o investimento de 1 a 10 bilhões ao ano. Pois é, vocês viram aí, né? É muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, jogado fora. Porque esse audacioso, arrojado e insensato projeto vai acabar jogando dinheiro fora. Por quê? A gente sabe que isso aí pode trazer mais malefícios para a Terra, mais malefícios para a vida da Terra do que benefícios. Nós precisamos da luz solar, do aquecimento do Sol, na exata proporção em que os seus raios são emitidos e enviados para a Terra, para a nossa imunidade, para ajudar na absorvição de vitamina D, para ajudar no crescimento das plantas, as plantas que servem de alimento, as plantas que crescem em toda a Terra. Então, esse bilionário podia estar aplicando o dinheiro dele de uma melhor forma, né? Por que não ajudar as pessoas necessitadas do planeta ao invés de jogar o dinheiro fora dessa maneira, né? São as incoerências da vida, né? São as incoerências, essas insensatez das pessoas que querem ser como Deus. Mas o poder nas mãos da pessoa acaba enlouquecendo, fazendo com que as pessoas cometam essas insanidades, né? Para mim, isso é uma insanidade. Então, que nós possamos estar orando pelo nosso planeta, orando pelo nosso Brasil, orando para que essas pessoas, os políticos, tenham sensatez nas suas decisões, possam administrar melhor as finanças que lhe cabem administrar, para que nós possamos ter um planeta seguro para nós vivermos. E oramos para que tudo isto, eles possam perceber que não passa de uma insensatez e que é um projeto que não deve ser levado adiante. Fica aí essa nossa oração para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja e nos livre de todo o mal. Ok? Eu quero que você deixe a sua opinião aí também. Você pode ter uma opinião contrária à minha. Tudo bem, vamos aí debater sobre o assunto. Coloque aí no chat, nos comentários do vídeo. Coloque aí a sua posição, a sua opinião, o que você acha desse assunto, tá? E não esqueça também que aí ao final do vídeo tem algumas sugestões de outros vídeos mostrando fatos do dia à luz da palavra de Deus, mostrando acontecimentos atuais, explicações da Bíblia, tá? E no nosso canal Plenitude Net todos os dias você tem oração pela manhã, oração da noite, você tem leitura diária da Bíblia e muito mais. Por isso, se inscreva no seu canal, não esqueça de ativar o sininho para ser avisado ou avisada todas as vezes que nós postarmos vídeos úteis para você. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.